Olá Mariana e vamos a mais um giro de notícias. Começou mais uma edição do Iron Biker Brasil e você não pode ficar de fora dessa. Confira a programação completa e venha participar conosco. Atenção passageiros, na próxima semana iniciaremos o período de teste no itinerário. Cabanas, Cartuchas, Santa Rita de Cássia e Policlínica. A partir de agora, essa linha não passará pelo bairro Santa Rita de Cássia no horário de 7 da manhã. Na segunda-feira, de 8 a meio-dia, acontecerá a abertura oficial da Semana Nacional do Trânsito, com o objetivo de discutir e conscientizar a população sobre os assuntos relacionados ao tema. A sua presença é muito importante. Para mais informações, acesse mariana.mg.gov.br. Ficamos por aqui com mais um giro de notícias. Até segunda.